... Isorias de ser ocultado com o angusticismo... T shift went... Surge a bela sereia, a música profusa do fim O mar, o seio e a idade, ao dó de um maneiro Tua mança e a vida, um beijo e a tal da sempre e a vida Tua mança e a vida, um beijo e a vida Tua mança e a vida, um beijo e a vida Tua mança e a vida, um beijo e a vida Tua mança e a vida, um beijo e a vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL